Boa tarde a todos. Estamos aí pontualmente no ar, três horas da tarde, com mais um webinar da metodologia Gustavo Borges e hoje o tema é águas abertas. Esse tema que eu adoro, sou praticante, é minha prova preferida, meu esporte preferido são as águas abertas, nado águas abertas e vou ter o prazer de falar com o Samir, daqui a pouco vem o Samir aí para a gente conversar, bater um papo sobre essa modalidade, natação em águas abertas, que vem crescendo muito, vem crescendo demais no Brasil. Eu pratico aí, eu nado águas abertas, acho que há uns 30 anos e eu vi o crescimento dessa modalidade, né? Tinha poucos campeonatinhos, hoje a gente tem um monte, em São Paulo aqui, né? Sou de São Paulo, em São Paulo a gente tem um monte de prova, tem finais de semana que tem muita prova. Então, olá turma entrando, boa tarde, boa tarde aí, tudo bem? André, a Érica, mas voltando, eu acho que a gente já estava ao vivo, mas o assunto hoje, para a turma aí que está falando, vai ser águas abertas e, como eu venho falando, é uma modalidade que vem crescendo, crescendo bastante. E aí, só para fazer essa live, eu falei, eu arrumei um cantinho aqui de casa, que tem aí uns quadrinhos de umas baleias, né? Uma aqui está escrito, o mar em mim, para a homenagem, para esse tema que é muito legal e que eu adoro. Falei, vou fazer na frente ali, com os quadrinhos de fundo, porque vale a homenagem para as águas abertas. Mas essa modalidade, ela vem crescendo bastante, falei, faz desde 1990, que eu nado, essas provas amadoras, né? E a gente vê crescendo a quantidade de provas. Eu fui para fazer essa live, para fazer esse webinário, eu fui buscar um pouco alguns dados. Eu peguei na Swing Channel o calendário de provas de 2019 e 2020, contei ali, para ter uma ideia do tamanho aí que está hoje no Brasil, essas provas provas amadoras, né? Então, hoje, 2020, estava planejado, agora elas pararam, 170 provas no ano de águas abertas, vários campeonatos. Eu participo do circuito Mares, tenho maratonas aquáticas, tenho o desafio Aquaman, tem várias provas no Brasil todo, né? Travessia dos Fortes. Então, um crescimento é muito, muito grande. O ano passado, tiveram 250 provas de águas abertas, é muita coisa, né? Você pega mais de 15 por mês, mais de 15 por mês, na hora que você divide isso por final de semana, é quatro, cinco provas por final de semana, né? Com de 800 a 1.500 participantes, até mais, né? Então, é uma modalidade que vem crescendo, é um público que a gente, nas academias... Oi, turma, tudo bem? Adriano, Adriano. O Almir aqui teve um problema, ele já deve estar se reconectando, deu uma travada aí no na internet dele, mas daqui a pouco ele já deve estar retornando, né? O Almir estava trazendo uns dados aqui para nós sobre a questão das travessias, né? Ele ia mostrar ali alguns dados para nós, mas ele teve esse probleminha. Mas para começar, vamos dar sequência aqui, vamos ver se ele volta. Eu já queria poder, então, vamos chamar o nosso convidado, o grande aqui, Samir. Fala aí, Samir, boa tarde, cara, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Fala, Adriano, tudo bem, cara? Eu que agradeço o convite. Boa tarde para todo mundo, já estou acompanhando aqui bastante gente entrou, mas é um grande prazer, para mim, uma honra receber o convite de vocês aí da metodologia. E você, Adriano, sempre muito presente na natação, muito obrigado, viu? É isso, cara, uma honra poder falar com você, um grande especialista. Eu fiz há umas duas semanas atrás um bate-papo aí também de águas abertas com o viés do triatlon, né? Junto com o Eduardo Filkenstein, que é um assessor aí da metodologia. E, cara, aí, depois disso, algumas pessoas começaram a pedir aqui para nós uma coisa mais direcionada, de fato, ali para águas abertas, e aí eu fui atrás de você. Falei, poxa, acho que a gente pode chamar o Samir, só tem a acrescentar aqui para nós nessa conversa, nesse bate-papo. E é isso, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, cara. Vai ser muito legal compartilhar um pouquinho aqui e aprender também, né? Exato. Compartilhar aqui com a turma, cara, um pouco do seu currículo aqui. Currículo extenso. Eu parei com o meu ali, eu falei, rapaz, vou ter que estudar mais aí. Tem um nadador que está chegando, né? Se quiser apresentar ele, já correu aí, né? É, correu já. Trazer as coisas aqui, já. Cada hora ele traz uma bala. Meu filho é pirativo, né? Beleza. Cara, seu currículo aí na tela, você também, para quem não sabe, você é formado em educação física, né? Você também é pós-graduado, tem especialização em fisiologia, nutrição, isso na Unicamp, desde 90 que você compete, né? Então já tem um tempo aí que você já está na área, maratonista desde 2007. Isso. E já fez também parte da seleção brasileira ao Grand Prix de 2014 e 2015, né? Isso. E hoje você é técnico aí de natação e de triátilo, você tem uma unidade aí em Campinas, que é o Centro Aquático, Samir Barel e assessoria que você representa. Isso. E além, quem vai aqui pra ver se é no estado, rapaz, o Samir tá lá, cara rodeado pra tirar foto. Beleza. O Almir, ele voltou aqui, eu vou pedir pra ele dar sequência, qualquer coisa eu tô nos bastidores aqui, tá bem? Beleza. Seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. Ô, Adriano, ó. Pô, que desespero, caiu minha conexão aqui. É, faz parte, faz parte. Mas, Samir, só eu fechando aqui, eu vi que você tava já no seu currículo, né? Eu tava falando ali da da quantidade de provas, né? Que a gente tem, o potencial de crescimento dessa modalidade, o potencial aí para as academias, para as equipes, em relação aos alunos, né? A ter alunos, a ter uma equipe com... É de maratonas aquáticas. Então, eu queria... A gente vai fazer uma viagem aqui, né? Em todos esses pontos, na nossa conversa. Então, queria uma visão bem sistêmica, assim, do... A gente vai falar um pouco dessa questão da maratona aquática como equipe, como negócio, como é que você toca isso. A gente vai falar um pouco da periodização que você faz com os alunos, né? E essa questão do sucesso. Eu tive, eu tive, né, oportunidade, no começo do ano, ir lá na sua academia visitar. A gente bateu um papo lá. E eu fiquei muito surpreso, né? Com as... Com a nossa conversa e tudo mais. E eu... Eu gosto de ler bastante. Além da natação, eu gosto um pouco... Eu gosto bastante da gestão. E eu venho... Eu li um livro de uma linha do capitalismo consciente e que são... Eu chamo de Empresas Humanizadas, do Radicisódia. E, quando eu conversei com você, eu vi muito dessa filosofia das empresas humanizadas no trabalho que você faz. Então, o que essas... Essas empresas humanizadas, elas trabalham muito com pessoas, propósitos e resultados, né? Então, o que eu vi... E eu considero, assim, o que você faz aí é... Ele é superhumanizado. Ele gera impacto não só no seu aluno, né? Impacto positivo na sua equipe como um todo. E eu achei muito legal, por isso que eu trouxe aí essa questão. E eu falei, pô, vamos conversar um pouco aí com o Samir sobre isso. Mas aí eu queria voltar lá, que você falasse um pouco aí com o seu histórico como... Como atleta, como professor. Beleza. E, Adriano, obrigado pelo suporte. Vamos lá. Pessoal, primeiro, obrigado pelo carinho aí. Estou recebendo... Estou vendo os comentários aí. Muito obrigado, viu? Vai ser, para mim, uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu sou formado em Educação Física, me formei na PUC, fiz especialização em em Fisiologia, Nutrição e Bioquímica, Fisiologia, Nutrição e Treinamento pela Unicamp no ano de 2009. São dois anos de curso. Eu nado desde os quatro anos de idade, então eu comecei a nadar em 87. Em 90, eu comecei a competir em provas de piscina. Tive a oportunidade de nadar em provas longas, depois fui velocista, nadei medley. Era uma época onde a gente nadava de tudo um pouco, né? Não era tão especializado assim, né? Aí, em 2007, eu conheci a Maratona Aquática, me apaixonei pela Maratona Aquática. E isso já tem uma ligação muito grande com o que eu escolhi, né? A linha de trabalho minha, de profissão, a Maratona Aquática. Eu conheci a Maratona Aquática, mas até então eu trabalhava mais com piscina, com natação master de piscina. Não conhecia a Maratona Aquática, então, de 2007 até hoje, 2020, esse ano teve uma ligação extremamente grande com a minha profissão. Me apaixonei por provas mais longas, fui nadando provas mais longas, longas. Aí, meu sonho era participar de uma seleção brasileira. Eu gostaria muito de ter um uniforme da seleção brasileira. Até falo que minha frustração na infância era não ter conseguido o meu uniforme de seleção brasileira. E aí, eu tive essa oportunidade. Eu falo que é uma oportunidade, porque o Grand Prix são provas acima de 15 quilômetros, e o Brasil não tinha representante nessas provas. Tinha um representante, que é o Matheus Evangelista, lá de Porto Alegre, e não tinha outro. Então, para mim, foi uma oportunidade, porque se os melhores do Brasil resolvessem nadar, eu não teria essa vaga. Mas eu aproveitei essa oportunidade e pude nadar em 2014, 2015, o Grand Prix, e ter minha camiseta e ficar em paz com a natação. Só curiosidade, qual foi a primeira prova que você fez, cara, de águas abertas? Minha primeira prova de águas abertas foi uma prova no Guarujá, chamava Tribuna, que é do jornal, né? E, cara, foi assim, foi uma experiência muito legal, mas depois eu vi que foi terrível, porque choveu no dia, cara, nossa, onda para todo lado. Eu perdi o Congresso, não sabia nem o que era Congresso, na verdade, antes da prova. Então, eu falei, bom, deve ter que seguir Boia, né? E eu olhava de fora ali, vi umas Boia, falei, ah, é só seguir a Boia, eu segui a galera e boa, né? Aí eu sei que eu entrei no mar, eu não enxerguei Boia nenhuma, e quando eu cheguei, eu falei, cara, que louco que é isso, né? Porque o mar batendo para todo lado, Boia quase não vi, e quando eu cheguei, eu cheguei sozinho, andei praticamente sozinho o tempo todo, então eu tive medo, ao mesmo tempo eu ficava naquela euforia de estar naquele meio, e quando eu cheguei, tinha um monte de bebida e fruta gratuita para a gente ali, né, cara? Eu gosto de comer. Falei, pô, cara, isso aqui... E ainda ganhei medalha, nem sei que lugar fiquei que ganhei medalha. Falei, pô, isso aqui é muito melhor que piscina, hein? Nada com todo mundo no mar, passa perrengue, chega aqui, come fruta e ainda ganha medalha, né? Falei, pô, eu gostei da maratona, né? Legal. Nossa, amiga, a primeira prova que eu fiz foi em Boiçucanga, foi uma prova de 1.500 metros, e faz tempo isso, mas o que eu lembro, assim, dessa recordação é que a minha felicidade, quando eu comecei, eu ouvi o barulho, o som da praia, que eu falei, ufa, eu tô chegando, cara. Graças a Deus, peraí. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa prova tinha 1.500, essa prova que eu nadei também tinha 1.500. Aí eu nadei Fuga das Ilhas, aí foi aumentando as metragens, nadei o Circuito do Isamo, o Gaivotas, né? Aí comecei a nadar o Circuito do Igor, nadei umas etapas de brasileiro, e um ano depois eu já tava nadando a 14 bis. E foi muito rápido, assim, o histórico de provas curtas pra prova longa, né? 14 bis, pra quem não sabe, tem 24 quilômetros, já é uma ultramaratona, né? Então, assim, foi tudo muito rápido, porque o técnico que me orientou na época, ele já me conhecia, então, sabendo da vivência, da experiência, e foi arriscando um pouco mais do que o normal, né? Com um atleta comum, um atleta amador, a gente não faria isso. Em um ano, o cara nadou a prova de 1,5 km, daqui a um ano, o cara está fazendo 14 bis, não é muito recomendado, né? Pra alguns casos, ok, mas na maioria não é bem assim, né? Legal, legal. E aí... Você fez na época que ainda era Santos Bertioga, né? Eu fiz na época que era Santos Bertioga. É, agora inverteu. Eu fiz na época que era Santos Bertioga, saía da base aérea e chegava lá na balsa. Bom, e aí, nesse meio tempo, eu trabalhava como professor nas academias, né? Trabalhei em grandes academias, em academias de médio porte, trabalhei na prefeitura de Paulina também, com natação infantil, com equipe, trabalhei com hidroginástica, trabalhei com todas as idades, só bebê que eu não trabalhei, trabalhei de quatro anos pra cima, trabalhei com hidroginástica, passei por tudo que a natação oferece, e acho que isso foi muito válido, acho que é uma experiência muito boa, ter passado por todos os níveis, e por todas as experiências com idades e níveis da natação. Aí eu resolvi, em 2012, em 2010, abrir minha assessoria. Na época, eu chamava a Elo, né? Eu e minha esposa, a gente abriu juntos, a minha esposa também é da área, professora na época também. A gente resolveu abrir a assessoria, aí eu tava alugando as raias de uma academia, e o dono da academia resolveu vender a carteira de cliente, eu entrei com um sócio, e hoje é o Centro Aquático Sarmir Barão, né? Desde 2013, é o Centro Aquático. E aí, nesse meio todo, eu também desenvolvi a metodologia Sarmir Barão, porque eu peguei esses anos de experiência, as planilhas, os treinos que eu montava, a vivência do dia a dia com o aluno, né? E com os professores, e fui juntando as maiores necessidades, tanto dos alunos quanto dos professores, porque um termo bem elaborado de natação, ele não é tão simples de fazer, quanto em algumas outras modalidades, né? É bem específico, muitas vezes. Então, acabei criando também a metodologia Sarmir Barão pra alavancar. E, em paralelo, a gente tem um projeto Aquaman, e eu tenho mais dois sócios no Aquaman, que hoje é um evento de grande porte aí, aqui no Brasil. Legal. E vai ter o Capitólio? Como é que você tá aí? Vai ter Capitólio, cara. A gente tá na ansiedade aí, né? Ah, cara, a gente queria fazer final de agosto, né? Mas a gente tem entrado em contato com alguns grandes eventos, e eles falam que antes de setembro vai ser muito difícil de ser liberado o evento. Então, a gente nem lançou data ainda, porque pra não criar uma expectativa, as pessoas se programarem, pagarem tudo de novo, e chegar lá e falar, olha, gente, desculpa, mas só vai ser liberado. Então, nós vamos ter que ter um pouco de paciência aí pra liberar a data. Mas vai ter. Legal. Vou lá. Ano passado eu perdi, não consegui mais escrever, mas esse ano eu vou lá. Agora, me fala um pouco aí da sua experiência com as ultras maratonas, com essas distâncias longas. Você fez Canal da Mancha? Fala aqui. Isso. Bom, eu tô com os meus slides abertos aqui também, o Adriano tá colocando aí, né? Bom, eu comecei com a 14bis, né? Que era a prova mais conhecida no Brasil. E, cara, dei sorte na 14bis. Eu falo que eu dei sorte, falo da oportunidade, dei sorte, porque realmente é isso que aconteceu, né? Eu fui nadar a minha primeira 14bis em 2008, e o Glauco Rangel tava nadando nessa prova, na época ele já era seis vezes campeão da 14bis. Monstro. Era um monstro. Um monstro, né, cara? O cara é um monstro. E eu sempre, nas provas menores, tentando pegar ele, puta, cara, não chegava nem perto dele. Quando chegava perto, era um minuto, assim. Perto era isso aí. Eu falei, bom, Glauco tá lá na frente, a minha primeira 14bis, eu não tinha pretensão nenhuma, né? Eu saí nadando numa boa, vi a galera saindo forte, falei, caraca, velho, um ritmo forte essa prova, né? Fui nadando, cara. Putz, na época não era um barco por atleta. Enfim, no fim das contas, eu acabei ganhando a prova, porque o Glauco, ele ficou de um lado do canal onde tava entrando correnteza, ele ficou preso num rio ali, meu barqueiro conhecia bem, o barqueiro que me acompanhou nos últimos três quilômetros, falou, joga pra margem direita, acelera que você ganha, né? Falei, porra, como é que eu vou acelerar e ganhar? O Glauco, 300 metros na minha frente, né, cara? Acelera e ganha, né? Primeiro, como é que eu vou acelerar depois de nadar 21 quilômetros, né? E segundo, né, como é que eu vou ganhar do Glauco, né? E aí, puta, cara, aconteceu que eu consegui acelerar um pouquinho mais e ganhei do Glauco e aquilo, falou, pô, cara, a ultramaratona aquática é muito mais do que só nadar, né? É um trabalho em equipe, é um trabalho de muita estratégia, é um trabalho que exige um planejamento muito específico de treino, porque são horas nadando e não é simplesmente um a um ou só um a dois ou em alguns momentos um a três, é uma variação muito grande, uma variação de técnica muito grande que a gente vai conversar aí no decorrer do webinar, né, Almeida? Sim. E aí eu comecei a nadar as provas de ultramaratona, fui me apaixonando, aí eu comecei a ter dores no ombro, um médico falou pra mim que eu não poderia mais nadar mais do que dois quilômetros por dia, né, no treino, eu nunca mais voltei do médico, porque eu falei, cara, tirar a natação de mim é arrancar meu coração, né, cara? E aí eu resolvi fazer fortalecimento, fiquei um ano meio que desanimado, mas ao mesmo tempo me tratando, né, e voltei lá da ultramaratona, e aí, cara, eu vi como participar dessas provas gerava uma curiosidade no público, gerava uma curiosidade nos profissionais que estavam atuando na área, porque até então a maratona aquática não era tão conhecida, né, ainda estava em crescimento, e a ultra era um negócio muito novo, a ultra maratona, tinha 14 bis e ninguém sabia mais de outras maratonas, pelo menos o pessoal que eu conversava não sabia muito, né, e aí eu falei assim, cara, em 2013, 2012, né, eu falei assim, pô, quero nadar uma prova longa, mais longa, e aí eu resolvi nadar, olhar qual prova era longa, e eu vi que oficialmente tinha uma prova de 88 quilômetros, que acontecia na Argentina e fazia parte do Grand Prix, e aí eu resolvi me arriscar nessa prova aí de 88 quilômetros, e aí o Grand Prix é feito de outras provas, tem a prova de 88, tem uma prova de 57, tem uma prova de 32, que é no Canadá, e 57 também na Argentina, aí tem prova de 30 quilômetros na Macedônia, e todas as provas têm uma condição diferente, né, então eu falei assim, putz, cara, é uma forma também de eu divulgar o meu trabalho, né, de eu conhecer, me especializar mais nesse tipo de trabalho de maratona aquática, e usar a minha paixão, né, cara, o gosto por nadar, para vivenciar isso e poder passar para as pessoas como é, né, passar por tudo isso aí, então aqui no Brasil eu escolhi provas frias, escolhi provas com correnteza, escolhi provas quentes, né, porque cada uma era uma experiência diferente, então eu nadei algumas provas no Brasil, eu nadei a Ilha do Mel, 20 quilômetros, nadei a Lumine Biuna, que era uma represa diferente de nadar no mar, nadei a 14 bis, mais três vezes, fiz a volta da Ilha Chieta e Ubatuba, que aí foi mais um passeio mesmo ali, eu e Marquinho do Aquaman, fiz a Ilha do Arvoredo, que é no sul, uma prova fria, com bastante correnteza, fiz o Rio Negro, que é uma prova extremamente quente, né, uma condição completamente diferente para uma hidratação e para a própria estratégia de prova, fizemos Florianópolis Porto Belo, que a gente pega mar aberto, é um negócio super diferente, assim, nadar totalmente à mercê da natureza, e aí o ano passado eu resolvi nadar 24 horas ali na piscina, porque eu precisava, não foi, foi um ano meio difícil, eu precisava ficar por 24 horas pensando, refletindo e planejando um ano melhor. Legal, e fez, né, eu lembro quando eu fui aí você tinha acabado de fazer essa prova aí, que você me trouxe comigo. E foi. Muito legal, dessas, qual que você considera que foi a mais difícil para fazer? Então, aí, bom, dessa, aí eu participei de várias provas internacionais, né, acho que eu, se quiser, o Adriano pode jogar aí no slide, tem várias provas internacionais que eu acabei fazendo, então, eu nadei no México, nadei 15 quilômetros, a volta da Ilha de Key West, uma prova bastante quente lá nos Estados Unidos, foi uma experiência diferente nadar a 30 graus, né, as provas na Argentina são provas a favor da corrente, por isso que são tempos baixos aí, se vocês analisarem os tempos, 57 quilômetros e 88 quilômetros por volta de 9 horas e meia, 10 horas de prova, né, mas as mais difíceis que eu nadei foram as três da Trips Coroa, que é a volta da Ilha de Mahata, né, ali a gente pega condições de correnteza a favor, correnteza contra e é uma água bem, puta, ela parece barrenta, cara, mas é uma mistura, porque tem o Rio Hudson, então a água é doce, aí você passa perto do mar, então é uma água mais salobra, né, mistura doce com salgado, só que fria, 17 graus e nenhuma dessas provas pode usar roupa de neoprene, né, então assim, 17 graus nadando por duas horas é uma coisa, mas nadando por 7, por 10 horas é bastante, então o Mahata foi uma prova difícil, mas as piores foram o Canal da Mancha por conta do frio mesmo, né, eu realmente eu subestimei o Canal da Mancha, eu achei que não seria tão frio e tão difícil assim a prova, o desafio, né, então essa fisicamente foi a mais difícil e os 33 quilômetros do Canal da Catalina mentalmente pra mim foi assim a mais terrível de todas de longe porque nadar no Oceano Pacífico à noite é uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça e que eu tive que enfrentar ali só que eu tava muito concentrado antes de fazer essa prova então eu nem pensei muito na ah, vou nadar à noite lá, tem muito tubarão lá, a vida marinha é muito eu nem pensei assim, eu sabia tanto é que eu fui com uma com pulseira que emitiu ondas pra espantar tubarão e tal eu sabia que tinha mas assim não imaginei que ia aparecer né, cara e apareceu quatro horas da manhã apareceu um tubarão passou embaixo de mim ali e foi meio desesperador, cara mas assim mentalmente foi de longe a mais difícil o pessoal perguntou você faria de novo? não, cara essa não as outras eu faria essa eu não faria mas indico indico porque tem gente que gosta, né, cara tem gente que não tem medo gosta, então vale a pena é bonito o nascer do sol é lindo tem algumas coisas que são lindas mas pra mim foi intenso comentários aqui Samir a Tatiana mandou um é doido né é doido de fazer essas provas e a gente olha lá tá lá a Tatiana Bobró mas é isso na da Águas Abertas tem isso você tem as condições que às vezes mudam na própria prova então pode entrar vento correnteza essa questão dos peixes aí que você fica pensando realmente você entra numa uma noia a estratégia a sua estratégia de prova acho que também muda você sai com a estratégia você muda a técnica do seu lado do mundo então realmente é assim é bem bem complexo né é bem complexo mas legal e como é que você pegou essa você trouxe essa sua experiência e você usa essa experiência pra hoje pra sua equipe pros seus treinamentos o que que você trouxe de toda essa experiência pra essa é o o pior problema foi medo de tubarão Aline escreveu então Aline o meu também meu também sempre foi medo de tubarão na verdade até medo de tartaruga eu tenho medo eu acho que a maioria também pode ser assim é que o tubarão é o sei lá é a imagem que todo mundo tem do filme e tudo mais mas acho que o medo que todo mundo tem é o medo de assustar porque de repente aparece um negócio num lugar que não é o seu ambiente natural isso é muito importante pros professores de natação aí porque assim nadar não é um ambiente natural nosso né exige uma adaptação é uma adaptação física e mental também né então assim você tá completamente desprotegido ali né é pior do que tá no meio da floresta na floresta você ainda tem artifícios pra subir numa árvore pra correr sei lá no mar no mar você espera né cara pô apareceu pum pegou já era né não tem muito o que fazer então assim foram experiências que motivam muito você perguntou do meu público né dos professores do meu público como você trouxe isso é como que eu trouxe isso então assim foram experiências que que acabaram atraindo muita muitos meus alunos e até os professores porque são experiências diferentes né hoje elas estão se tornando mais comum né graças a Deus porque a ideia é essa mesmo que mais e mais gente possa trabalhar com isso e possa divulgar a modalidade é mas isso atraiu bastante porque atraiu a curiosidade né e o desafio hoje em dia ele tá muito presente na nossa vida eu acredito né Almir tanto no mercado de trabalho no nosso mercado da educação física quanto no mercado em geral né o desafio ele tá presente e aqueles que se desafiam mais e que enfrentam que se que se planejam e que trabalham em cima disso acabam tendo um resultado né e um sucesso maior então a questão do desafio acabou atraindo muito o público e os professores né é então a curiosidade né cara e aí esses desafios vem crescendo cada vez mais cada um tem um objetivo diferente com esses desafios eu uma coisa que eu recebo muito ultimamente cara estagiário entrando em contato comigo pra trabalhar na academia até gratuitamente pra conhecer o trabalho pra entender um pouco mais sobre a maratona aquática pra entender como que é o treinamento então assim essa experiência de ter participado das provas de ter vivenciado a maratona aquática bem a fundo né cara é uma coisa que atraiu bastante o público e os próprios professores profissionais legal e eu acho que serve como inspiração né das pessoas tanto pra esse professor que tem na área né vendo a figura ali do Samir né é uma inspiração assim como os alunos também eu acho que é uma inspiração pros alunos poxa eu quero também fazer uma prova de maratona aquática tinha uma pergunta aqui que passou da Clarice Prado na curiosidade ela falou se você teve alguma prova que você não finalizou teve duas teve duas provas que eu não finalizei cara é posso contar lógico teve duas provas que eu não finalizei é duas semanas antes do canal da mancha eu tava nadando na etapa do Canadá é no Grand Prix né que é o circuito mundial e com três horas de prova eu abandonei a prova lá no Canadá é uma prova que ela tem uma característica de ser muito fria a gente larga com temperatura de 13 graus é que é numa é num rio né é um lago né onde a gente nada mas ali no rio a gente larga com 13 graus depois a gente vai melhorando a condição pra 16 17 graus então é uma prova bem fria e naquele dia tava ventando muito então o lago tava pior do que mar pra nadar e cara desde a largada minha cabeça já tava assim puta daqui duas semanas eu vou nadar no canal da mancha daqui duas semanas eu vou nadar no canal da mancha e aquilo tava me cansando eu falei puta e agora o que eu faço foi uma decisão difícil eu falei assim eu continuo me desgasto e corro um risco maior lá no canal da mancha ou eu abandono e jogo todas as minhas energias pro canal da mancha né então foi duas horas pensando muito nisso refletindo resolvi abandonar então abandonei consciente não é o tipo de coisa que assim eu me arrependo não me arrependo nem um pouco mas abandonei essa prova e uma outra prova que eu abandonei foi uma prova na Alemanha eu já tinha um ano depois de nadar o canal da Catalina eu fui tentar atravessar o lago Bodense que é um lago que passa pela divisa entre Áustria Alemanha e Suíça ele fica bem na divisa dos três países né então são 64 quilômetros ia dar mais ou menos umas 18 horas nadando eu tava muito bem preparado mas a experiência de ter nadado à noite no canal da Catalina eu percebi que ali ali eu percebi que eu ainda não tinha me curado dessa desse trauma assim então eu larguei às três e meia da tarde quando era sete e meia já escureceu e quando deu nove e meia da noite assim eu tava desconfortável nadando falei putz cara não tá agradando não tá gostoso tô fazendo por obrigação isso aqui então vou parar e parei então foram as duas vezes que eu parei legal legal em relação agora pra gente fechar essa parte aqui o perfil dos alunos que você atende qual o perfil quem as pessoas que procuram aí você tá quando a gente assumiu lá a academia a gente tinha um público a minha academia chamava elo academia né o perfil do público eu tinha o pessoal da musculação da ginástica e da natação e quando eu assumi o carro-chefe era a musculação e a ginástica e a natação ela era mais era terciária não era nem secundária né era primeiro a musculação depois a ginástica e depois a natação e quando eu assumi eu e meu sócio a gente assumiu né a academia e já veio com o nome elo que já era assessoria a natação foi crescendo bastante e ela foi crescendo com um público adulto que já sabia nadar não era tão iniciante então era um público de aperfeiçoamento e condicionamento né e e aí ó não que a musculação e a ginástica acabaram ficando de lado mas é cara é difícil minha energia tava muito voltada pra natação né então o público eu fui no fogo da natação e muitas pessoas que me procuravam procuravam pelo desafio das águas abertas de competição de desafios em geral então o público meu em geral acabou sendo até hoje é o público adulto de aperfeiçoamento e condicionamento tanto é que virou o centro aquático Samir Barel em outubro do ano passado resolvi trabalhar realmente com a natação e com preparação física né agora nós temos só a piscina de 25 a sala de funcional e uma sala de cardio com esteira esteiras e bikes então assim o foco é a natação e a preparação física pra natação e eu não trabalho com a iniciação apesar de ter sete raios eu não trabalho com a iniciação porque eu acho que é um público muito específico e que exige atenção do professor uma atenção mais próxima ali então eu não trabalho com isso aí então o público é realmente adulto condicionamento aperfeiçoamento treinamento legal então vamos falar um pouco aí da periodização das estratégias que você usa com esse com esse público qual é o trabalho que você desenvolve com ele você quer mostrar o slide da periodização então esse público que eu trabalho é o público mais amador eu tenho um atleta profissional que pega planilha de treinamento comigo então é uma planilha externa é uma periodização diferente dessa que vocês estão vendo aqui mas pra esse público mais amador eu trabalho com essa periodização e aí eu vou explicar porquê esse público normalmente eles não nadam de segunda a sábado esse público nada duas vezes por semana ou três vezes por semana e nem sempre eles nadam segunda, quarta e sexta ou terça e quinta e sábado ou terça e quinta normalmente não é assim normalmente eles nadam quando dá e em especial no centro aquático Samir Barel eu não tenho horário fechado o aluno pode nadar todos os dias o plano é assim eles podem nadar todos os dias e podem em qualquer horário eu tenho os horários fechados pra treinamento mas eles podem andar em qualquer horário então como é que eu trabalho eu trabalho com uma periodização tradicional de quatro semanas essa linha em verde essa primeira linha em verde né é a é a a semana regenerativa então eu trabalho com A1 com A2 né às vezes eu coloco um estímulo de A3 ali né pra acredito que o público que tá assistindo todo mundo entende o A1 A2 A3 né aeróbico 1 de baixa intensidade aeróbico 2 de média intensidade e o aeróbico 3 que é um aeróbico de maior intensidade mas temos que ter um cuidado pra não transformar o A3 num aeróbico né e tem os ANs né então na primeira semana eu trabalho a regenerativa aí na segunda semana vocês podem ver até que o simulação ali eu coloquei em amarelo né então olha só eu coloco o A1 A2 na segunda o A3 ou AN na terça 1 A1 e perna na quarta 1 A1 A2 e força na quinta e na sexta simulação no sábado é sempre um longo 1 A2 um trabalho de ritmo né e aí o que que eu faço na outra semana eu puxo lá a sexta-feira eu puxo pra quinta a quinta eu puxo pra quarta a quarta eu puxo pra terça a terça eu puxo pra segunda e a segunda-feira da segunda-feira eu jogo pra sexta-feira da terceira-feira então eu puxo tudo e pego a segunda-feira e jogo pra sexta dessa maneira independente dos dias que o aluno for nadar ele vai passar por todas as zonas fisiológicas que eu preciso que ele passe pelo A1 pelo A2 pelo A3 pelo AN pela simulação a simulação é um treino onde eu simulo estratégia de prova com os alunos e ele passa pelo longo aos sábados ou durante semana mesmo outro detalhezinho que eu gosto de colocar o Mircos é o técnico hoje ele tá no Grêmio Náutico União e o Mircos sempre foi um mentor pra mim assim eu sempre todo ano eu finalizo o ano sentando com ele revendo a periodização aprendendo discutindo com ele e ele falou pra mim ele falou cara o que você acha de encaixar na sua periodização a perna porque o atleta de maratona aquática não gosta de bater perna em geral eles não gostam de bater perna ele falou o que você acha eu acho uma boa e encaixar a perna dentro da periodização só de colocar ali como objetivo da sessão fez muita diferença e aí uma dica que eu dou que eu faço muito com meus atletas eu uso muito pé de pato com eles porque o trabalho de perna sem pé de pato toma tempo e eles em geral eles não curtem muito né cara porque toma tempo nada menos é aquela é ruim né o cara quer aproveitar o tempo que ele tem né então eu faço isso e a turma e a turma fica na pilha né Samir de fazer metragem né a turma fica na pilha você dá um pouquinho mais curto aí menos volume eles já acham que não foi legal exatamente mesmo a gente explicando que olha nem sempre é o volume quando você põe mais intensidade o volume pode ser menor não adianta eles gostam do volume né ainda mais o atleta de maratona aquática aí ele gosta muito dessa desse volume né então eu coloco a perna e eu gosto muito de trabalhar a perna com o pé de pato unilateral porque dessa forma também estimula o trabalho sem a perna e sem ficar um trabalho muito lento né então vai fazer 200 de perna 100 metros com o pé de pato na direita 100 metros com o pé de pato na esquerda e aí usa estratégias pra pra poder isso tem uma pergunta da Kátia Cristina se todas as aulas são na piscina ou você alterna mar e piscina Oi Kátia beleza então eu não tenho essa essa possibilidade porque Águas Abertas pra mim o mais perto fica a represa de de Nazaré Paulista que fica a 80 km de Campinas né então assim o que eu faço é no mínimo um simulado por mês com os meus atletas é e levo muito em competição muito é tenho hoje uma equipe com com seis professores que se eu não posso levar esses professores estão levando os atletas pras provas porque é fundamental essa vivência ao ar livre aí né outdoor a Simone tá perguntando aí pode falar mais sobre a simulação como trabalhar etc claro então essa simulação esse treino de simulação eu simulo várias estratégias que podem ser aplicadas numa prova né então qual que é a estratégia mais comum que os atletas fazem né é largar forte como se fosse uma prova de 100 metros né que não é a melhor estratégia mas é o que acontece aquela adrenalina tá descansado tá né bem alimentado então sai que nem um louco sai aquele bolo de gente de repente dali 4, 5 minutos começa os pelotões a se encaixar as pessoas vão se encaixando cada uma no seu ritmo alguns que saíram muito forte já putz querem parar na primeira boia né então a simulação eu faço assim um exemplo de treino de simulação bem curtinho tá 4 de 50 em A3 é um aeróbico de alta intensidade mas não chegando no aeróbico que é pro atleta entender que ele não pode já no começo da prova começar a acumular ácido lático senão pra ele remover isso vai levar ali de 5, 10 minutos então não faz sentido então 4 de 50 em A3 pra ele entender o que é o ritmo de largada que não é forte mas é firme depois 2 de 200 braço em A2 que é pra ele reduzir uma intensidade pra ele não sair de um A3 com um A1 ou com um A0 que é o eu costumo dizer é que nem o carro né se a gente diminui da quinta marcha pra segunda marcha o motor vai ficar girando em falso e você tá estragando o motor tá gastando uma energia desnecessária né então 2 de 200 braço em A2 aí eu posso fazer lá 5 de 100 em A1 nadando em A1 que é o ritmo da prova e depois termina com 8 de 50 nadando progressivo a cada 2 então 2 tiros em A1 2 tiros em A2 2 tiros em A3 2 tiros fortes então eu simulei ali a prova de maneira intervalada que é pro aluno entender a mensagem né o corpo entender ali o que que é proposto no trabalho e uma uma estratégia pra ele fazer na prova e aí esse é o treino de simulação assim como eu posso fazer um treino de simulação começando em A1 e terminando em A1 com uma prova totalmente progressiva começa leve vai aumentando a intensidade vai terminar forte então a simulação é isso são treinos que eu simulo várias estratégias de prova e só complementando costumo dizer falar com meus atletas que todo treino é uma estratégia todo treino é uma estratégia então eu monto o treino já pensando numa prova e Samir teve aqui Aline Franzoy perguntou aqui você indica algum curso top pras águas abertas eu posso responder? pode Aline indico sim Samir e o Igor de Souza vão estar no nosso encontro internacional de natação da metodologia Gustavo Borges vai estar os dois feras aí os dois maiores nomes das águas abertas aí vai ter um curso com eles pode fazer lá e tinha uma outra pergunta aqui do Marcelo por favor poderia perguntar pro Samir se no dia de A3 ele trabalha o A3 isolado ou tem A1 também dentro do tempo? sempre tem A1 Marcelo sempre tem sempre trabalho o A1 o A1 é específico da maratona aquática a maior parte da maratona aquática é em A1 o pessoal fala vou nadar 1500 e é uma prova rápida 1500 é prova rápida não é uma prova rápida 1500 é a prova de fundo da piscina então ela não é uma prova rápida vou nadar a prova de 1500 na maratona aquática então vou sair nadando forte errou nenhum atleta de altíssimo nível numa Olimpíada sai os 1500 nadando forte então na maratona é complicado porque a gente tem uma referência muito grande nós temos provas de 30km e tem a prova de 1000m então as vezes a gente acha que 1000 é pouco mas 1000 é muito o pessoal até brincar Samir pro Sena dar 3km é um tiro cara não é cansa pra caramba as vezes cansa mais que 30 que é mais intenso Samir você vê essa questão do ritmo da prova do comportamento a gente vê muito e é isso mesmo nada grande parte em A1 a turma sai forte estabiliza aquele ritmo aquela velocidade de cruzeiro lá de A1 e depois fecha forte normalmente a gente faz isso aí tem uma pergunta legal do Álvaro também você acha válido nadar as metragens de provas longas na piscina durante os treinos por exemplo uma prova de 10km ele nadar os 10km na piscina olha Álvaro eu acho legal mas depende do objetivo né cara nadar os 10km na piscina por exemplo depois nadar no mar é um trabalho físico com certeza mas é um trabalho mais mental até porque nadar 10km na piscina eu acho mais difícil do que nadar os 10km em águas abertas eu acho válido sim quando a gente fala de 10km mas se a gente for nadar uma prova de 24 como é a 14bis por exemplo tem gente que às vezes fala ah não vou nadar 24 na piscina para simular a 14bis eu não vejo essas necessidades para o treinamento eu acho que é um esforço grande que vai gerar uma sobrecarga grande e que você vai perder dias importantes de treino você vai nadar 24km num sábado que seja vai descansar no domingo cara na segunda na terça na quarta na quinta muitos atletas vão estar cansados ainda então você perdeu ali 5 dias de treino para poder regenerar daquele treino que você fez para depois retomar então isso se for colocar isso na periodização tem que ser colocado muito bem feito se você pretende fazer 14 15 semanas de treinamento para 14bis e no meio dela fazer um 24km então calcula duas semanas a mais calcula já 16, 17 semanas porque uma semana vai ser entre aspas perdida para poder fazer um regenerativo né pode falar e depende muito do atleta né às vezes você colocar esses 10km com um atleta que não tem uma experiência passada que não tem um condicionamento tão forte ainda só para ele vivenciar isso pode ser um tiro no pé porque pode ser que esse atleta não complete ou que esse atleta não se sinta motivado futuramente porque ele vai ficar cansado demais né acho que o desafio é legal deixar para o dia mesmo legal e tem outra pergunta da Ana Maria que ela fala se você simula o ambiente também da prova né olha não o ambiente em si é muito difícil simular na piscina né dá para simular assim colocar as boias na piscina e fazer contorno de boia é colocar o pessoal na mesma raia nadando junto para simular pelotão simular aquele contato físico essas coisas dá para simular legal mas o ambiente em si né a correnteza contra corrente a favor marola marola ainda dá para colocar as pranchinhas na mão e o cara passa num corredor com marola né o pessoal fica em volta jogando água ali nada até dá para simular mas em geral eu não simulo eu gosto mesmo de levar o pessoal para fazer esse simulado legal e deve encontrar né Samir bastante gente com receio né eu acho que esse simulado real né na situação da represa quer dizer não vou ver o fundo ele é importante né nesse processo de treinamento e adaptação do seu aluno né é é fundamental né Amir acho que é fundamental porque é completamente diferente o cara às vezes ele fala assim ah eu já nadei no mar não tenho medo do mar tudo tranquilo e aí quando ele se depara em nadar para o fundo por várias minutos ou várias horas aquilo vai gera um desconforto né e fora a pressão da prova né legal e o Plínio tem uma pergunta boa aqui também qual a relação com o uso de roupa quando vale a pena e quando vale a pena usar a mangaloma então acho que a questão da roupa na legal a roupa de neoprene em geral a primeira vez que o atleta vai usar ela é bem desconfortável né é é uma outra situação aí que necessita de uma adaptação né a roupa de neoprene ela putz é uma camada mais que você tem ali né se você vai entrar para uma prova para competir e vale a roupa de neoprene tem que aprender a usar a roupa de neoprene porque ela traz um benefício muito maior mesmo que você esteja desconfortável ela traz um benefício maior porque aumenta demais a flutuação mas muito mesmo mesmo que você mude sua técnica ali você vai melhorar muito eu fiz uma relação com alguns atletas peguei tem bastante atletas na assessoria eu tenho 150 atletas na academia eu tenho mais em torno de 200 atletas então são em média 350 atletas que eu tenho participando de provas e eu fiz uma relação então eu peguei os atletas que nadam para 2 minutos de média e vi quanto quanto que eles melhoram quando eles colocam a roupa em geral eles melhoram de 12 a 15 segundos para cada 100 metros isso é uma boa é uma cara é é muita o cara vai nadar 10 quilômetros cara é muita coisa é 100 vezes 12 segundos né nós estamos falando de muitos minutos quem nada ali na casa de 1,45 tem uma uma melhora de 8 de 8 a 10 segundos é quem nada para média de 1,30 tem uma melhora de 6 segundos 6 a 8 segundos então assim é o que que acontece com a roupa de neoprene ela nivela de baixo para cima quem é mais fraco fica mais forte quem é mais forte fica igual ou melhora pouco então a prova fica muito mais competitiva e ela fica mais segura também então o Aquaman mesmo é um evento que a gente libera a roupa de neoprene porque aumenta muito a segurança é uma prova de 1.300 atletas e a gente fica mais seguro a pessoa com neoprene porque se ela tem um pânico ou cansa e ela está com a roupa ela vai conseguir flutuar então uma saída que a gente achou para isso foi colocar os 10 primeiros que nadarem sem roupa ganha a premiação geral quem nadar com roupa não entra no geral né isso no no Aquaman no sem desafio Aquaman isso no desafio Aquaman né então assim a roupa de neoprene é isso Prínio se vai entrar para competir ela realmente ela tem um rendimento maior né e a roupa com manga e sem manga ela vai muito de adaptação em geral os triatletas usam a roupa com manga porque eles são magros e eles sentem mais frio e as provas são provas de curta duração 1.500 1.900 no meio Ironman ou 3.800 no Ironman full né então são provas assim curtas em questão de tempo né nós estamos falando de uma hora uma hora e meia em média dos atletas nadarem então ela gera o desconforto mas é um desconforto que vale a pena então o cara usa manga agora putz o atleta de maratona aquática tem um trabalho de rolamento mais acentuado que tem um trabalho de cotovelo mais alto que a técnica é um pouco diferente ele vai se sentir mal porque prende um pouco o movimento mesmo que a roupa tenha a espessura mais fina na parte do ombro na parte do braço e antebraço ela gera um desconforto para aqueles que estão acostumados com a técnica de piscina legal Samir e aí a gente caminhando você falou da periodização mostrou ali o equilíbrio desses estímulos do A1 do A2 o equilíbrio disso como você trabalha isso com equilíbrio para não gerar sobrecarga com os volumes o trabalho de volume intensidade ali eu queria como é que você faz para identificar o nível desses alunos quando ele chega para você para você aplicar esses estímulos você tem um teste as avaliações eu queria que você falasse um pouco dessa dessa parte a gente faz primeiro a gente faz uma anamnese do aluno aquela pergunta básica quando ele chega você já nadou qual que é a sua experiência com natação você tem alguma restrição médica tem alguma restrição articular alguma lesão aquela anamnese básica aí eu coloco na piscina para ver se atleta nadar que assim eu posso analisar o condicionamento e a técnica dele e aí a gente faz aí eu passo uma aula normal com baixíssima intensidade a 0 a 1 todos os meus treinadores eles usam cronômetro eu falo para eles que cronômetro para o professor de natação é a mesma coisa que a raquete para o professor de tênis um professor de tênis sem raquete não consegue dar aula não consegue mostrar o movimento e o cronômetro para a gente ele é a aferição do condicionamento do nosso aluno é difícil da gente só dar eu vou um pouco além às vezes quando eu dou curso eu falo que o cronômetro é um instrumento pessoal é de utilização do professor cada um tem que ter o seu cronômetro um, dois tudo bem a academia vai ter o cronômetro de borda mas cara é que nem o estetoscópio do médico o cara tem o dele melhor ainda o exemplo melhor que a raquete não dá para trabalhar sem cronômetro quem quer não dá mas vai lá eu sou até exagerado eu tenho 12 cara tenho 12 cronômetros e toda vez que algum professor algum aluno vai para os Estados Unidos você não traz um cronômetro para mim? então sempre pega um cronômetro que é caro aqui no Brasil a gente sabe que um cronômetro bom ele não é muito barato mas ele é extremamente necessário e ele dura vale a pena enfim então eu faço esse trabalho com eles passo alguma sériezinha a gente passa alguma sériezinha para a gente tomar tempo série de 50 série de 100 para ter uma noção do tempo e do condicionamento dessa pessoa e depois de duas três semanas a gente faz um testezinho com eles que é o teste de mil é um T-mil é um teste subjetivo Adriano se quiser jogar na tela tem a nossa avaliação controle aí é um T-mil então o aluno ali o nadador se eu vejo que ele está condicionado a ponto de fazer mil metros numa intensidade alta que ele consiga fazer os mil metros direto numa intensidade firme nadando forte com uma boa estratégia eu passo o T-mil se eu vejo que o atleta não tem condição de fazer o mil mas tem condição de fazer um 500 eu passo o 500 sem problema nenhum e aí eu faço esse teste de mil metros vou pegar o exemplo que está na tela os mil metros vamos supor que o atleta nadou ali para 15 minutos 15 minutos dá 1,30 de média para cada 100 metros então eu falo que é subjetivo porque eu acabei desenvolvendo essa tabelinha para utilizar ali comigo com os professores então o que eu percebi nessa vivência aqui em séries de 100 metros os atletas conseguem fazer uma boa média em séries de 200 já piora um pouquinho em séries de 300 piora mais um pouquinho a passagem a cada 100 metros mais de 300 metros para frente ele consegue uma velocidade cruzeiro ele consegue segurar melhor essa intensidade então eu achando o A1 o A2 o A3 desse aluno eu consegui estipular as médias de 100 200, 300 mais uma média subjetiva ela não é exata mas é uma média subjetiva que ele tem como referência né já é um indicador para ele já é um indicador para ele porque só no subjetivo é difícil a gente fala vai nadar em A1 às vezes o A1 para o aluno é nadar solto e nadar o A3 é nadar em anaeróbico né então a gente estipular algumas alguns parâmetros para ele é muito importante então quando ele finaliza o teste de 1000 eu considero que o resultado da média né então o 1,30 que deu a média é o A2 dele para séries de 300 mais então série de 300 de 400 de 500 de 1000 é 1,30 e aí eu sempre coloco esses dois segundos a mais porque dificilmente ele vai segurar 1,30 ele vai segurar 1,32 o dia que ele estiver bem ele pode segurar 1,30 mas o dia que ele comeu mal dormiu mal trabalhou muito está estressado ele tem essa essa janela aí né aí para séries de não não e aí isso orienta ele nas séries que você vai aplicar durante os treinos ele já sabe o tempo sabe o descanso e ele vai é eu tenho eu tenho uma eu tenho uma tabelinha pronta eu tenho uma tabelinha pronta onde está lá o resultado final dele então 15 minutos 1,30 de média e aí tem lá séries de 100 a 1, a 2, a 3 é é para séries de 100 a 1, a 2, a 3 para séries de 100 a 1, a 2, a 3 para séries de 200 a 1, a 2, a 3 para séries de 300 mais então se ele tem dúvida ele pega aquela tabelinha e já e já consegue ter uma noção né então eu pego lá 1,30 né para 300 para 200 é 3 segundos a menos então é 1,27 de média e para 100 é 3 segundos a menos 1,24 de média aí você joga lá para o A1 né é 3 segundos acima do A2 tudo 3 segundos acima então em 100 o A1 é 1,27 o A2 é 1,24 né para 200 a 1,30 1,27 e para o A3 é 3 segundos abaixo do A2 porque o A3 é um pouco mais forte e aí uma coisa que é muito importante de frisar é que a primeira vez que esses alunos fizerem isso eles vão sentir que o A1 vai ficar forte e que o A3 vai ficar fraco na maioria das vezes é isso que acontece tá porque eu aproximo muito o A1 do A2 e o A2 do A3 como o ritmo de prova é em geral o A1 eu preciso que ele tenha um A1 muito bom e não que ele tenha um A3 muito bom né então eu prefiro que ele tenha um A3 confortável com qualidade respeitando o intervalo mantendo a qualidade técnica do que ele tenha um A1 fraco porque senão ele só vai saber nada forte né então é uma maneira de controlar as intensidades aí show show legal tem uma pergunta aqui que era do Reinaldo sobre a navegação né eu acho que a gente vai falar nós vamos falar sobre a navegação né e entrar você tem mais alguma consideração em relação ao teste alguma orientação não é isso é bom uma coisa importante de falar no teste né eu até coloco como avaliação porque quando fala teste o aluno já assusta porque grande parte dos alunos não gostam muito de fazer teste né o cara trabalha o dia inteiro ainda quer ser testado ali né na beira da piscina às vezes eu nem falo que é teste ou avaliação eu falo olha nós vamos fazer um de mil progressivo então vai fazer 400 metros nadando em a um num ritmo confortável um a umzinho legal 300 metros mais forte 200 mais forte e 100 forte é uma estratégia né é uma estratégia progressiva que ele vai fazer força e que eu já vou ter uma referência nem sempre o teste de mil ele vai ser o melhor tempo do aluno também vale a pena é importantíssimo explicar isso pra ele começo de temporada esse mil não vai ser o melhor tempo dele porque ele tá voltando no meio da temporada já vai ser o melhor no final da temporada um pouco melhor e aí se ele parar de nadar por um período de férias e fizer o ter mil de novo vai piorar né então é importante qual a recorrência que você faz com a turma desse teste cara em geral três vezes no ano em geral três vezes no ano é três vezes no ano legal legal então a gente indo ali pra essas adaptações né do nadar em águas abertas queria que você falasse um pouco disso né quais as características né dessas corotas dessa 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 questão do nadar em águas abertas e aí acho que vai bem de encontro com a pergunta do Reinaldo né que eu vi aqui mas eu falei vai mais legal vai lá Samir é fundamentos de adaptações aí né uma das coisas que eu me apaixonei pelo águas abertas foi exatamente essa variação de de condições que que tornaram a a natação mais motivante pra mim no meu caso e vejo que pra muitos é assim também porque a adaptação técnica ela ela é muito exigida dentro da maratona aquática porque as condições é climáticas elas variam muito né e as condições da prova pelo fato da gente que tá nadando com mais gente de diversos níveis diversas idades próximo de você em contato com você também precisa de uma de uma adaptação né então eu queria começar falando das ondas na entrada e saída do mar que é uma coisa que muitas vezes passa despercebido mas que deixa atletas fora da prova o cara treina em periodização toda chega lá no dia isso aconteceu no Rio de Janeiro numa prova que eu fui 30% não entrou na água todos estavam treinados com certeza mas não entrou porque tava quebrando onda muito forte essas pessoas não sabiam passar pela onda né então elas entravam e voltavam ou nem entravam porque estavam com medo né então fazer o trabalho de respiração né que é um trabalho até grifei ali em azul porque o trabalho de respiração e imersão e domínio corporal é um trabalho de adaptação é um trabalho que a gente faz antes de aprender a nadar certo Amir você sabe mais do que eu em relação a isso né sabe muito bem é a habilidade aquática fundamental fundamental e muitas vezes o atleta começa a nadar mais tarde ele não passa por esse espaço e aí é aquele cara que não sabe furar uma onda que não sabe afundar que não sabe nadar e nadando afundar porque vai chegar uma hora que não vai dar pé não tem como ele afundar dando impulso no chão então ele tem que saber nadar e com a braçada mesmo afundar é passar por baixo da onda senão toda hora ele vai voltar eu acho que esse é um negócio que eu sempre também falo nos meus cursos que a gente não tem que estar só preocupado em ensinar os quatro nados trau, costas, peito e borboleta mas trabalhar bastante habilidade aquática então habilidade aquática tem que ser trabalhado durante toda em aula até da turma de treinamento você fazer mudança de posição do corpo você saber eu falei mergulhar que você pôs lá furar uma onda então acho que isso é fundamental o controle da respiração a gente vê aí alunos que vão para o treinamento aperfeiçoamento e não sabem dar uma saída de costas um deslize submerso de costas fazer um streamline porque não consegue soltar água do nariz pelo nariz habilidade aquática é fundamental tem que aprender lá na eu brinco muito cambalhota a cambalhota isso é habilidade que ele tem que aprender na adaptação meio líquida e vai chegar lá no seu treino você vai ensinar uma virada olímpica você tem que ensinar a cambalhota porque não sabe fazer cambalhota depois aproximação giro e toque na parede só queria fazer essa observação é isso mesmo e até o parafuso né Almir a pessoa ali na hora de sair da água ela tá nadando sabe que tem onda vindo atrás se ela não souber nadar olhando pra trás ou fazendo um parafuso pra nadar um costas e calcular o tempo da onda essa onda vai passar por cima dele a onda não vai falar opa deixa eu dar uma paradinha aqui pro cara sair do mar né ela vai passar por cima né eu nadei uma travessia dos fortes uma vez cara que os bombeiros tiveram que fazer um cordão devia ter uns 15 bombeiros cara da praia até a água porque a negada chegava rolando cara mulher chegava nadava de sunquino e chegava sem o sunquino tava uma loucura cara é então assim focar muito nisso né aí o segundo ponto é o trabalho de esteira como a gente tá nadando em contato ali com muitas pessoas de diversos níveis né então saber nadar na esteira é um fator importante pra aqueles que querem competir né porque a esteira você ganha aí você economiza em torno de 20 a 30% do seu esforço então se você economiza em torno de 20 a 30% do esforço se você tá nadando no pé se você nada pra 1,30 de média e você tá nadando no pé de um cara que costuma nadar pra 1,25 1,26 de média você vai conseguir acompanhar esse cara então pra cada 100 metros você tá nadando 4 segundos abaixo por mais que você perca no final dessa pessoa você tá melhorando aí de 4 a 5 segundos pra cada 100 metros então se você nadar uma prova de 1,000 metros nós estamos falando de 50 segundos a menos né e quando você finaliza uma prova fala nossa cara perdido fulano mas pô ele chegou 50 segundos na minha frente pô 50 segundos na maratona aquática pode ser uma estratégia não precisa ser necessariamente melhorar o continuamento mas é uma estratégia né e aí dá pra gente fazer os dois tipos de esteira né quando a pessoa nada com pouca perna ela causa um arrasto mais retinho não tem aquela marola da perna né então nadar bem alinhado com essa pessoa numa distância de até um sei lá um metro e meio você tá nadando na esteira dela se a pessoa bate muita perna a tendência a hora que entra a mão por causa da espuma do turbulhão você perde o apoio do abraçado então você se perde um pouco ali na questão técnica então nadar um pouquinho mais do lado dessa pessoa na direção da perna dela do pé mas um pouquinho mais pro lado você tá também ganhando esteira né legal e essa é boa essa é que o Maglício chama de arrasto de interferência quando o turbilhão tá interferindo eu não sabia dessa cara não tinha visto isso aí você vê essas coisas aí eu peguei mais da vivência viu não foi nem lendo inclusive assim eu chamo de de esteira de anulação também porque quando você tá do lado colado no atleta ali você fica na perna do atleta você fica que nem um para chute o cara tenta fugir de você é difícil ele fugir e você pode fazer esse teste com vocês os professores podem fazer o teste na piscina com seus alunos colocar um aluno lado a lado na raia que a maioria já deve fazer isso pega o tempo em 100 metros aí pega esses dois alunos coloca em raia distinta vai dar uma diferença de um segundo e meio na média a menos por causa do arrasto que um faz pro outro né então o Plínio tem uma pergunta boa e quando que dá o sprint final em que momento da prova de esteira de colar no cara ali e aí boa pergunta aí vai depender do condicionamento que você tá né e da análise que você faz do seu adversário né uma coisa que faz muita diferença é você ter uma noção de você olhar o seu adversário e ver a frequência de braçada que ele tá usando que ele tava usando antes o ritmo de perna pra você saber se ele já começou um sprint ou não né então você analisar o adversário pro sprint é muito importante e aí o sprint que você vai fazer vai depender muito daquilo que você tá treinando né e da sua noção de orientação que entra no que o Reinaldo perguntou da sua noção de orientação porque às vezes você olha e fala porra a praia tá ali vou sprintar só que a praia tá a 300 metros cara um sprint de 300 metros é coisa pra caramba né então no meio do sprint você fala porra fudeu né literalmente é já era né então assim a hora de sprintar vai muito de cada um cara eu gosto sempre de de sprintar é analisando o meu adversário eu fico ali até o até o trabalho de paciência né a gente tá ali ficando o cara tá acelerando vou acelerar também né ou vamos arriscar que nem hoje em dia eu arrisco mais porque vou nadar com uma molecada de 17 18 anos se eu não sprintar antes eu tô ferrado essa molecada vai ganhar de mim no final né então eu tenho que sprintar antes e contar com a com a sorte e com a experiência boa então vamos lá vamos lá bom vamos lá então é outra coisa fundamental você pegar as referências dentro e fora da água né então o aquecimento além de de ajudar pra você se soltar pra você relaxar pra você lubrificar articulação encaixar a técnica serve também pra você pegar as referências dentro e fora da água então as referências dentro normalmente são as boias né se você tá numa baía mais fechada você consegue pegar as referências laterais ali né pra quando você contornar uma boia você ver uma uma casa que tá em evidência ali no morro ou um uma árvore enfim né pegar sempre coisas fixas né cuidado pra não pegar um barco como referência porque esse barco às vezes pode não estar lá depois na hora que você largou o barco resolveu sair pra passear o barco já não tá mais lá né então tem que tomar cuidado com isso tá então pegar referências fixas e uma muito importante é pegar referência atrás de você porque às vezes a gente sai nadando em direção a mar aberto e tá marolado você não consegue enxergar a boia então você olhar pra trás e achar uma referência ali da largada né na direção da boia vai ajudar muito porque você olha pra trás e fala bom o prédio tá nessa direção então a boia também tá nessa direção então quanto mais referências você pegar melhor mais seguro você vai estar na hora de nadar então nadar maratona eu tô o tempo todo ali pensando né cara tem que estar o tempo todo atento e essa é uma boa dica né aquela famosa uma reta é a menor distância entre dois pontos né às vezes você não vai pra trás e você tá sei lá vou usar esse termo embarrigando né você acha que você tá nadando reta então ter sempre dois pontos de referência né se possível se possível exatamente e a tendência Almir é entortar o nado né porque na piscina a gente automaticamente tá sempre endireitando o nado que você tem a raia de um lado e você tem a linha ali que divide a raia né então você tá o tempo todo a pessoa que respira sempre pro mesmo lado né ou mesmo que respira bilateral é comum a pessoa entrar com o braço cruzado ou é comum na hora dela fazer o rolamento né ela rola e joga a mão um pouquinho pro lado na piscina você não percebe isso mas no mar puta cada abraçada você tá entortando depois da décima abraçada você tá torto né e aí entra naquele ponto que o Reinaldo falou que é a navegação né então a navegação que é a respiração frontal né ela é fundamental a navegação eu costumo dizer que é a virada dos 50 livros se o cara erra a virada dos 50 livros acabou a prova pra ele numa prova né uma prova de velocidade em piscina curta errou a virada acabou a prova se você não tem habilidade com a navegação toda hora você tá se desgastando então dois pontos primeiro se você não sabe navegar você vai deixar de navegar vai navegar depois de 20 braçadas pô às vezes você vai nadar em círculo até né porque 20 braçadas você vai embarrigar o tempo todo e se você não tem habilidade de navegar mas quer navegar você tá o tempo todo gastando energia porque o fato de levantar né de levantar a cabeça ali pra respirar se você não tem uma habilidade a coordenação de levantar pra tirar só o olho pra visualizar deixar que o quadril abaixe o menos possível que você não perca a posição do nada você tá aumentando o arrasto e tá o tempo todo se desgastando e navegar eu sempre oriento meus atletas a navegar ali de 6 a 8 braçadas a cada 6 braçadas 8 braçadas uma navegação mais do que isso é o suficiente pra entortar bastante tanto a correnteza quanto o nado vai entortar bastante então navegação é um fundamento importantíssimo e faz a diferença né Samir muito você nada 100 metros a mais que seja eu lembro nessa última prova do Mares aí a prova era 2,5 tinha 2,400 e pouco e eu nadei 2,550 eu fui mal e eu cheguei eu tava com o Garmin então eu olhei o Bardi o Rodrigo Bardi tava junto ele tinha nadado 2,400 e pouco eu tinha nadado dois quer dizer é um tempo que você perde é um tempo você e mestre eu tô falando de um minuto e meio um minuto e quarenta é um minuto e meio é bastante é bastante tempo mas vamos lá vamos lá vamos lá bom aí pode mudar o slide Adriano por favor aí a gente entra na parte das possíveis condições que a gente vai pegar né então uma corrente a favor né então tá paradinho tá naquela situação de piscina né lisinho corrente a favor então é trabalhar a variação de força de intensidade na alavanca né eu sempre costumo dizer na maratona aquática essa primeira deixa eu deixa eu ver na câmera aqui essa primeira faixa aqui ó essa primeira fase aqui nessa primeira flexão ela não tem por que ser tão intensa ela não tem por que ser tão intensa porque você tá achando o apoio pra aplicar a força na segunda metade diferente do velocista que desde o início da braçada ele faz a força então pra ter uma boa qualidade na braçada é encaixar legal essa primeira primeira fase da braçada o apoio é pra depois ir aumentando a intensidade e ter o controle dessa intensidade é muito importante né porque é o que vai diferenciar o A1 do A2 do A3 com você se desgastando da maneira correta e não se desgastando além do que do que deveria né então é muito importante ter então assim numa correnteza a favor é trabalhar essa variação de intensidade sempre mantendo uma boa amplitude né buscando água lá na frente e principalmente finalização lá atrás quando o pessoal fala ah Samir eu quero acelerar minha braçada então eu vou encurtar a finalização no meu ponto de vista encurtar a finalização é deixar de ter eficiência porque a maior potência da braçada ela tá na finalização né então assim você quer encurtar a braçada diminui o trabalho de enrolamento e diminui o tempo de apoio lá na frente né mas mantém uma boa finalização então corrente a favor trabalhar essa variação de fone e tem estudos que falam que a braçada submersa do nadador de águas abertas ela 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 é mais longa ela demora mais tempo do que de piscina em comparação com os nadadores de piscina não sabia da finalização as condições da natureza então o tempo da braçada submersa ele é um pouco mais entendi porque aproveita mais né é correnteza contra né então na correnteza contra trabalhar com uma frequência de braçada maior que a correnteza ela tá te jogando pra trás então não adianta você ficar brigando fazendo força com a natureza porque você vai perder então assim o trabalho de giro maior tirando o apoio da braçada e aproveitando mais a finalização que é onde tem a maior potência da braçada ali você vai conseguir se deslocar mais né então trabalhar menos apoio e menos rolamento que é o que eu falei anteriormente pra você poder aumentar a sua cadência de braçada e eu costumo sempre usar o exemplo da bicicleta né a correnteza contra é como se a gente começasse numa subida quando a gente tá pedalando numa marcha mais pesada e começa uma subida a gente reduz a força né reduz a marcha pra reduzir a força e poder aumentar o giro pra poder subir então a correnteza contra é muito anda muito paralelo aí a bicicleta né em ondulações a braçada mais alta né então uma braçada ao invés do cotovelo ser mais flexionado a braçada vem mais alta então ter essa habilidade é muito importante então são educativos que podem ser trabalhados no treino de braçada reta de pegada dupla de amplitude vários educativos aí que dá pra ser trabalhado pra quando chegar nessa condição a sua musculatura tá preparada porque senão vai ser mais um desgaste e uma novidade pro seu corpo né então é ondulação trabalhar com uma braçada mais alta e solta tomar cuidado pra não não ficar forçando o braço alto né braço reto não é braço duro né braço reto quando a gente fala é um braço com maior amplitude né a circunferência maior mas não duro e e com cadência também porque a ondulação ela vai toda o tempo todo tá te tirando do do eixo né tirando do ponto de equilíbrio então se você tentar se posicionar com a onda te jogando pra lá e pra cá tá se desgastando então é o momento de você trabalhar com a braçada mais alta e você se adaptar àquela condição né então muitas vezes nessa condição o quadril ele vai ficar um pouco mais solto também pra poder encaixar a coordenação do braço e perna o quadril acaba ficando um pouco mais solto você aumenta acaba aumentando o arrasto né lateral ali do nada mas ao mesmo tempo você tá aproveitando do que a natureza tá te oferecendo que é aquela condição de liquidificador né então o corpo tá relaxado naquele momento é muito importante pra você sentir qual que é a melhor técnica de encaixar é aí numa condição de água quer falar alguma coisa Almir? não não eu tô vendo aqui algumas questões a Camila ela perguntou eu sei que a gente vai sair um pouco aqui dessa questão mas se você utiliza o treinamento fortileco muito da periodização uso muito principalmente no período de base Camila eu uso bastante o fortilec que é pra aos poucos o atleta ir pegando o ritmo e pegando a posição com qualidade técnica né trabalho bastante o fortilec sim e um trabalho que eu faço assim praticamente em todos os treinos é o trabalho progressivo em todo treino é trabalho progressivo mesmo quando eu vou fazer uma série de A3 eu peço pra eles começarem em A2 pra eles poderem chegar no A3 eu não gosto que comece em A3 eu gosto que tenha uma série de qualidade então começa numa intensidade abaixa acha o ritmo agora abaixa 3 segundos pra cada 100 metros estamos no A3 legal aí Camilo tá respondido beleza vai lá bom é frio né aí foi são experiências práticas ali que eu conversei com muitos atletas também e que a gente acaba arriscando na prova né então fui nadar uma prova no Canadá vou usar de exemplo aí saí nadando forte falei vou acompanhar o pelotão até onde eu consegui consegui acompanhar o pelotão por duas horas e depois eu fiquei cinco horas e meia me arrastando sozinho passando frio porque eu não conseguia mais produzir calor eu gastei toda a minha energia nas primeiras duas horas e depois eu não conseguia produzir calor e aí eu entendi que nadar numa água fria é fundamental que a gente faça um trabalho progressivo pra que você esteja o tempo todo produzindo calor pro corpo né e uma coisa que é legal de sentir aquele não é calar frio mas aquela aquela sensação de que tá queimando é muito importante de sentir porque essa sensação de queimação que a gente tem é o calor que a gente tá produzindo é como se fosse o embaçamento no vidro ali do chuveiro quando tá frio fora e tá calor dentro começa a embaçar né você tá produzindo calor lá fora tá frio mas você tá produzindo calor por isso que tá embaçando se o vidro parou de embaçar então o chuveiro esfriou né então é é a gente faz sempre uma relação com a vida real né cara muito bom é então essa sensação é muito bom a hora que parar a queimação ferrou você vai começar a ter frio pra caramba e aí o bicho vai pegar né então é e aumentando vai nadando aumentando a força chegou uma hora que puta não tem mais força então agora começa a aumentar a cadência de braçada isso é uma prova de ultramaratona é procura hidratar a cada 20 minutos a cada 25 meia hora no máximo porque assim você o comer também é o fato de você comer e jogar a comida pro estômago você também tá aumentando a circulação sanguínea aumentar a circulação sanguínea também é gerar calor né então é são fatores muito importantes aí pra pra quando for nadar no frio né e o calor que é completamente o inverso aí né eu sinceramente nadar no calor a estratégia ela é mais difícil do que nadar no frio porque ali no calor você tem que estar o tempo todo concentrado no ritmo que você tá nadando porque só o fato de você se mexer você tá produzindo calor e a temperatura da água também tá quente então você tá cada vez mais fervendo o seu carburador ali fervendo o motor então você tem que estar sempre controlando e hidratando mais vezes porque a a desidratação ela acontece mais rápido também né então é um nado mais contínuo um nado mais econômico e que exige uma percepção muito grande ali do do nadador na questão fisiológica mesmo de de temperatura corporal de esforço que tá fazendo de força que tá aplicando se a força gera mais calor do que a cadência porque pra alguns atletas fazer força gera mais calor pra outros a cadência gera mais então é se conhecer mesmo nesse ponto acho que por aí legal tem tem uma pergunta da Camila Samir tempo de treino para uma prova de uma hora e meia 50 minutos com qualidade é suficiente então pra tempo de treino para uma prova de uma hora e meia se treinar 50 minutos com qualidade é suficiente é suficiente né mas vamos ter até um slide acho que podia jogar já né Almir pode tem um slide aí que eu aqui ó então vou usar Camila já como referência esse slide pra você tá então nós estamos falando de uma prova de uma hora e meia nós estamos falando talvez aí de uma prova de de dois a cinco quilômetros né então o que que eu oriento os atletas e os professores a orientarem seus alunos nadar no mínimo três vezes por semana né porque é o que a gente falou lá no começo a água não é um ambiente natural pra gente né é sempre um ambiente novo o único contato que a gente tem com a água é o banho no dia a dia né ou a chuva ou a água que a gente toma né então são contatos bem breves que a gente tem e quando a gente fala de 50 minutos num dia de 24 horas a gente tá falando de 23 horas e 10 fora da água e 50 minutos dentro né então é uma adaptação muito pequena nesse dia e aí a gente aumenta pra semana menos ainda né vai ficando cada vez menor esses 50 minutos então nadar três vezes por semana e somar na semana o volume de três a quatro vezes o volume da prova então assim se a pessoa vai nadar uma prova de dois quilômetros então ela nadar aí na semana em média de seis a oito quilômetros por semana pra garantir um condicionamento legal pra garantir uma vivência legal ali do meio líquido e pra garantir um conforto dela pra realizar essa prova né então uma hora e meia 50 minutos é o suficiente porque dependendo do atleta esses 50 minutos ele vai nadar aí em torno de dois mil metros né ou bem um pouco mais ou um pouco menos e se ele nadar três vezes por semana ele tá atingindo o objetivo aí de nadar seis quilômetros por semana né então 50 minutos é o suficiente mas é legal que nade mais vezes na semana e uma coisa aproveitando o gancho eu acho muito importante eu gosto mais que meu atleta nade cinco vezes na semana três mil metros do que ele nadar do que ele nade três vezes na semana de cinco mil metros eu prefiro que ele nade um volume menor mas nade todos os dias do que ele nade um volume maior três vezes por semana porque ele tendo contato com algo é muito diferente né eu tenho uma qualidade melhor tanto na técnica quanto no na questão fisiológica do treino tem uma qualidade maior né esse é o meu estilo de trabalho que eu acredito bastante né legal você quer continuar vou comentar vou comentar um pouquinho de cara então para provas de 500 metros até 1.9 quilômetros aí eu oriento nadar no mínimo duas vezes por semana e somar na semana de três a quatro vezes o volume da prova né então nadar aí o professor que vai nadar 500 metros nadar pelo menos 1500 a 2000 metros na semana né obviamente passar por vários estágios fisiológicos ali séries intervaladas até chegar a fazer os 500 metros contínuos na piscina para ter a segurança de quando não for for nadar no mar na represa onde não dá pé nadar esses 500 metros com segurança sem passar perrengue né os 2K 5K que a gente comentou anteriormente também mínimo três vezes por semana nadar três a quatro vezes o volume em média de provas de 5 a 10 quilômetros oriento nadar um pouco mais na semana porque como o volume na semana vai ser maior é importante é o que eu falei eu prefiro que nade mais vezes então nadar aí de quatro a seis vezes por semana e somar na semana duas vezes o volume da prova então vai nadar 5km nadar na semana 10km vai nadar 10km nadar na semana próximo dos 20km né sempre seguindo uma periodização né não é nadar 10km 5km todo dia 3km todo dia não é nadar simplesmente por nadar é nadar o A1 fazer o A2 fazer o A3 fazer o trabalho de velocidade perna de braço palmar enfim e provas acima de 10 é nadar 5 a 6 vezes por semana e somar na mesma semana o volume da prova ou duas vezes o volume da prova então se nós estamos falando de 10km duas vezes o volume da prova é 20km agora se nós estamos falando de uma prova de 30km dificilmente nós vamos ter um atleta que vai chegar nos 60km né mas ele chegando nos 30km na semana já é o suficiente aí aí entra um complemento né esse cara que vai nadar 30km é fundamental que ele faça simulados longos seja na piscina ou seja em águas abertas se conseguir em águas abertas melhor mas para uma 14bis por exemplo aqui eu não coloquei no slide mas para uma 14bis por exemplo eu trabalho de 14 a 16 semanas de periodização para 14bis dentro dessas 14 semanas os meus atletas eles passam por 4 simulados um simulado de 2 horas um simulado de 3 horas e meia um simulado de 4 horas e meia e um simulado que eu levo eles lá no canal e jogo eles para nadar 2 horas a favor da correnteza e depois voltar pelo menos por mais 4 horas contra a correnteza isso para os atletas que vão nadar de 6 horas ou mais então uma coisa que acho que tem um outro slide também Adriano no próximo eu falo disso aí realizar o simulado e não pensar só no volume que você vai fazer o simulado mas o tempo de prova é que esse atleta vai nadar porque às vezes você vai falar você vai nadar 24km quero que você nade 18km aí você pega aquele dia o mar está com correnteza contra ele levaria 5 horas para nadar 18km mas na correnteza contra ele vai levar 10 horas para nadar para fazer os 18km cara está desgastando demais esse atleta então assim fazer uma média de quanto esse atleta vai nadar na prova e o simulado o último simulado chegar próximo daquilo vou nadar por 6 horas a prova faz um simulado de 4 horas de 4 horas e meia no máximo não precisa chegar nas 6 horas senão o desafio também fica fica ruim então é isso em relação ao volume de prova é isso e reforçando o que você falou você já tinha falado antes não existe treino sem essa relação volume intensidade intervalo não dá para dar treino você tem que estar sempre ali sabendo o volume que você vai dar relacionar com a intensidade controlar o intervalo um intervalo coerente para aquele aluno então só reforçando porque você falou ali eu falei deixa eu pegar esse gancho para ter qualidade é importante muito importante trabalhar esses três e naqueles vamos lá o Álvaro morando em uma cidade de praia sou de Maceió vale a pena durante a semana encaixar um treino no mar no caso toda semana vale muito vale muito a pena eu tenho atleta que mora em Florianópolis Fortaleza pelo menos uma vez na semana eu jogo treino no mar para eles e aí é treino mesmo não é simplesmente cair no mar e nadar uma hora eu passo treino com variação de intensidade com variação de estratégia eu passo treinos mesmo no mar acho que é super válido sim Álvaro e a Camila está falando se fazer o teste de mil a cada três meses é muito o que você acha? eu acho que depende da periodização a metade de toda a aula para iniciantes motivarem até para iniciantes para motivarem ela controla a metragem mas ela fazer o teste a cada três meses não acho muito não não acho muito não mas ele falhou aqui para mim sumiu a imagem do do Samir ali eu acho que sumiu vamos ver se ele volta caiu a imagem enquanto ele não volta aqui acho que caiu né Adriano vamos ver se ele volta aí está voltando e aí Samir voltou voltou do outro lado aqui eu também mas diga lá estou diferente estou diferente estou com a cara do Almir aqui é putz eu perdi cara tudo o que eu estava falando também aqui qual era a pergunta mas foi do teste de mil isso teste de mil não acho não acho que a cada três meses é legal fazer e é sempre bom avaliar como é que está o dia daquela pessoa antes de avaliar não fixar um dia hoje é o dia do teste mas eu estou mal não, mas eu vou fazer hoje pode ser um tipo no pé o cara não está afim melhor não fazer deixa com o dia que ele está bem legal legal e sobre educativos tem uma pergunta também a gente já está caminhando aqui não mas enriquecimento utilizar variação e educativos acha interessante muito gosto muito de trabalhar com educativo gosto muito de trabalhar com educativos de própria percepção então pé de pato palmar em X pé de pato palmar na mão direita pé de pato no pé esquerdo para desenvolver sensibilidade braço palmar na mão direita palmar na mão esquerda separado então eu gosto muito de fazer isso e gosto muito dos educativos também no aquecimento acho super válido eu acompanho alguns treinos do pessoal do Corinthians que o que o o Paulo Augusto ele faz lá e é super legal cara ele tem ele tem uma uma metodologia muito legal de treino também ele passa um aquecimento e ele sempre tem uma seriezinha que é educativo misturado com nado completo achei super legal cara foi uma experiência até acompanhar foi uma experiência muito legal o cara o Paulo Augusto é um baita de um profissional também achei muito legal cara então acho super válido sim legal legal e aí vamos então a gente já está uma hora e trinta e sete é passou rápido cara vamos vamos para os finais para as considerações finais acho que foi foi muito legal o papo né acho que você conseguiu passar um pouquinho aí de todo o trabalho que eu acho demais aí que você faz a sua figura nessa questão do atleta e o técnico que eu acho super importante a metodologia está pondo para a turma lá os seus contatos eu vi aqui um monte de como é que eu faço para saber sobre sua metodologia e tudo mais está ali os contatos do Samir lembrando que o Samir vai estar com a gente no encontro internacional de natação a gente vai fazer esse ano uma duplinha ele o Igor para mim os dois maiores nomes aí da natação águas abertas do Brasil no curso de quatro horas com essas feras aí não dá não dá para perder e quem quer conhecer mais sobre esse mundo treinamento de águas abertas né e o Igor uma grande referência ali né também das águas abertas e aí eu queria as suas considerações finais aí Samir para a gente acabar ó Mir uma coisa que eu fiquei de falar e esqueci de falar pode falar na hora de contratar os profissionais que trabalham comigo ah boa é eu eu sempre levo em consideração o histórico de nadador desse cara né não é um preconceito da minha parte em relação aos demais profissionais mas eu acredito que aquele que pratica o que vai passar para o aluno na natação é muito importante né então não precisa ser um nadador não precisa ter sido um nadador mas assim você praticar a natação enquanto você é professor de natação é muito importante porque a vivência dentro da água é muito diferente da vivência fora d'água né então na hora de você e na maioria das vezes os alunos eles são muito visuais então você mostrar o movimento você explicar um educativo falando qual que é a percepção que ele vai ter naquele educativo para que serve educativo né ou fazer uma correção técnica explicar para ele por que daquela correção técnica isso é muito valioso então assim o perfil do professor de natação a gente está falando de natação pode ser que nas outras modalidades também seja assim mas o perfil do professor de natação no meu ponto de vista tem que ser um nadador né eu acho muito importante para trazer credibilidade não só para o meu centro aquático para a minha assessoria mas para o professor que está ali porque uma coisa muito ruim que tem é quando gera comparação dentro da equipe o aluno chega e fala assim ah vou nadar de manhã porque puta cara a noite o professor da noite não é legal e aí você vai ver o professor da manhã o nadador da noite não mas o da noite ele sabe muito de natação ele é um cara estudado ele tem experiência ele tem vivência teórica mas o fato de ele não ter a vivência prática não passa essa credibilidade para o aluno então uma dica aí que eu dou para o pessoal nadem se vocês são professores de natação nadem não precisa competir não precisa nada disso mas nada que seja 500 metros mas nada um pouquinho por dia porque essa experiência é muito importante né e a gente vinha conversando antes até eu ia eu acho também fundamental né eu acho que é legal ter o professor como referência né a mãe chegar e falar ó ó lá o professor que legal um dia você vai nadar que nem ele né é eu acho que é fundamental a gente lá na metodologia a gente eu até comentei com você a gente fez uma pesquisa sobre a magnitude da natação infantil no Brasil pegamos lá com 147 mil crianças e a gente foi ver dentro dos níveis é aonde tinha mais adesão né então vem os níveis de bebê aí tem adaptação e iniciação esse é o grande público da natação infantil né e depois a hora que a criança vai para o aperfeiçoamento então eu lembro um pouco de cabeça tinha 40 mil crianças na na iniciação e quando ela vai para os níveis de aperfeiçoamento cai para 10 mil crianças é uma caída muito grande brusca e aí a gente começou a levantar hipóteses sobre isso só por quê porque a mãe entende que ele já aprendeu a nadar vai tirar alguma das coisas e uma das hipóteses era efetivamente essa experiência do professor né essa figura do professor né estimulando a criança porque a gente já falou em outras lives aqui a natação ela pode ser lúdica em qualquer faixa etária e qualquer não é porque você foi para um aperfeiçoamento que é mais chato ou não né então é vai bem de encontro que você tem eu falei eu fui lá na sua academia né e é muito legal né você ver o perfil dos professores que você contrata e realmente são pessoas que nadam que tem experiência com natação e eu acho que esse é um grande diferencial seu aí Samir muito legal e a equipe se sente mais segura a própria equipe se sente mais segura e isso fortalece e motiva tanto a equipe quanto os alunos né então Mir queria agradecer cara muito obrigado foi uma oportunidade muito boa falar de natação pra mim é é sempre um prazer e agradecer o carinho de vocês todos aí viu obrigado por por assistir aí em pleno feriado nosso webinar aí brigadão viu Samir foi muito legal cara a Camila ela quer que mande um beijo pra Academia PH5 da Cantaria Camila já atendi lá PH5 um beijo pra vocês muito legal cara essa live eu sou um cara apaixonado por maratonas aquáticas quando o Adriano falou você fala com o Samir eu falei cara lógico eu vou lá e faço essa esse webinar com o Samir e é muito legal parabéns aí pela sua 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 história como profissional cara foi muito show obrigado mesmo Samir obrigado aí a turma que acompanhou a gente foram super pertinentes aí as perguntas e abraço a todos aí né bom feriado isso aí um abração valeu o Adriano obrigado aí viu valeu Adriano 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 aparece aí cara Adriano com o bigodinho de zorro cara não estou ouvindo o que você está falando está sem som põe o som aí opa estava travado aqui valeu cara deu uma aula aqui fiz um webinar um tempo atrás como eu falei me senti até envergonhado agora falando o que eu disse e ouvi você rapaz o cara é o mestre os comentários subindo aí o pessoal maluco aí com você obrigado Adriano obrigado pelo convite Almir obrigado foi muito legal estar com vocês valeu mesmo valeu valeu abraço a todos aí valeu galera tchau tchau tchau